Aperto de Diadema com Janete Parabéns Janete Circuito Solidário Diadema Como come o tal do Caporale A garçonete mais simpática Capivara sofre, mas se diverte E aí, grego, gostando do torneio? Sim, sim, torneio muito bom Circuito Solidário Circuito Solidário é uma iniciativa legal O pessoal da organização E o André, a equipe, parabéns Qual o hate do grego? No circuito eu compro 2,210 2,210 de xadrez, mas de comida Ela é 2,700 Come, come esse tal de grego Abraço grego Valeu, Jocca